Aqui é os fundos do hotel que nós ficamos em Curaçal por uma noite. A entrada do hotel. Infelizmente, esqueci de filmar o quarto. Esse é o hotel que nós ficamos. Tadá! Tadá! Diga oi! Oi, Brasil. O que é? O que é? O que é? O que é? Venha me ver em Curaçal. Ok. Venha visitar Curaçal, mano. Se você precisar de uma vaga, este é o lugar para estar e eu sou o cara para conversar. Ok. Ok. Vamos! Oi, bem-vindo em Curaçal. Este é o Johnny de Curaçal Tours & Taxi Services. Nós fazemos sightseeing, nós fazemos transporte transporte, nós fazemos transporte transporte. O que você precisa fazer, você pode nos chamar. O nosso site é o www.geocities.com.com.br Curaçal Tours 1, 2, 3, e é isso. Então, enviá-nos um e-mail. E o nosso site... 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 Então, vamos ouvir de você agora... Cuidado! Ok... Se não, nós vamos não caindo, eu vou ficar com ela. E agora eu não caí, né? Porque eu vou ficar com ela melhor. Só de um caindo, eu vou ficar com ela melhor. E, também... Any questions you may have on our electronic equipments should be switched off in stove or taxi take off and landing This includes a cellular phone, this phone should be switched off completely during time flight Are you ready? Yes The phone is on the phone, this 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 phone is on the phone Contando o dinheirinho. Essa é a nossa casa. A cozinha. O armário. Temido. Tô em outros numéridos. Bom, vocês estão aqui. É um monte de dois anos. Há um monte de dois anos. Um monte de dois anos e dois anos então. O que é? nosso quarto é o banheiro caraca 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 Nossa, cara Nossa, cara Dá um oi aqui, baby 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.